5º Episódio do nosso Moto Carreira com Atletic Bilbao Estamos em primeiro lugar junto com o Real Madrid e o Vila Real Vacilamos na Euroliga e perdemos na nossa estrepa o FC Companhag Coloquei um time todo de reserva e paguei o preço Teremos hoje 3 jogos pela La Liga Contra o nosso maior rival, Real Sociedad, fora de casa Contra o Valladolid, em casa E terminando o episódio de hoje, contra o Granada Mais uma vez, fora de casa Pessoal, essas 3 partidas serão essenciais Para eu entrosar meu time mais ainda E ficar preparado para quando começar o próximo episódio Eu finalmente ganhar uma partida pela Liga Europa Seu pôr está sendo um animal, mano Valeu, vamos continuar assim 13 mil likes, tamo junto Vai começar o nosso Moto Carreira O episódio de hoje vai ser Jogos 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 Galera É isso que vai ser e assim que a gente vai tentar disparar logo no começo desse campeonato A única mudança que eu vou fazer nessa primeira partida É que vai sair o Benhá que está cansado e vai entrar o Galareta Galareta é um meia, tem 24 anos, mesma posição ali do Benhá Uma das coisas que eu gostei dele, que apesar de ser um jogador novo É que ele tem agressão de 92, uma visão de 81 E o passe, como eu falei, esse time tem um passe bom, cara O passe dele ali de 82 Então vamos tentar manter o nível desse meio campo E controlar a partida fora de casa contra o nosso rival A Duris ainda não balançou as redes Espero que aconteça nesse episódio Vamos lá Olha aí o jogador que a gente vendeu, o Sousaê Se eu acho que o meu time é mais forte Pode controlar esse meio campo e envolver o time deles E confio também na Duris Ainda não balançou as redes na La Liga Mas vai ser hoje, mano Hoje ou nesse episódio, mano Isso é um fato O juiz olhou para o seu cronômetro e apita a partida E começa Esse daqui O clássico Hector, perdeu a bola Lagareta Isso Vamos, mais uma A Duris A velocidade não é a dele Começa ali com o Iacuilhas Isso, isso Quem que vem ajudar? Quem que vem ajudar? Poxa, mano Ninguém vem no meio Hector Aspen Linda bola Raul Garcia Tocou para a Duris A Duris Buscou uma brecha Isso, a Duris Chuta Boa caramba A força dele, o físico dele Dificilmente alguém vai conseguir empurrar ele E jogar ele para o outro lado Olha só, mano O cara tentou empurrar ele Ele não caiu E ainda teve a brecha E chutou 1x0 aqui nessa partida Importante contra o nosso maior rival Falei para vocês, mano Uma hora ele ia fazer o gol E foi logo nessa primeira partida Caramba Vamos lá, Duris Primeiro gol no campeonato Espero que seja o primeiro de muitos Olha o que análise Vem Vamos, vamos Esse Castro aqui é liso, mano Escapou de um, escapou de outro Olha só o cruzamento no meio de todo mundo Ainda bem que nem encostou a cabeça nela Não deixa o cara chutar Tira, minha zaga Valeu Não podemos ficar refém, né? Só atrás Graneiro Tocou no meio Nossa, que bola que ele conseguiu tocar, hein? E Turaspe Perdeu a bola Tira daí, meu time Tira daí Vamos, vamos A grid, a grid, a grid Não podemos ficar atrás não, cara Pedir para tomar gol Olha só Eu estou falando Cada um no seu, mano O que foi isso? Ainda deu certo Cruzamento Saiu a risa balaga de soco Já está chegando o final do primeiro tempo Estamos sendo pressionados Que nem louco pelo Real Sociedad Vamos, vamos Fecha, fecha aí, ó Erraram, erraram Boa Final do primeiro tempo, galera Um primeiro tempo tenso Conseguimos um gol Mas depois só deu o Real Sociedad Fora de casa Estamos conseguindo a vitória Graças ao nosso carinha ali Matador Atúris Vamos continuar assim Tentar melhorar um pouco A posse da bola Que com certeza eles dominaram aqui Não tem nem o que falar, mano 63% da posse da bola Por enquanto o time está bom Vamos para o segundo tempo Vamos lá, galera Essa posse da bola Dá uma melhorada, né? Linda jogada Nossa, que bola aberta Para o Inak Willis Inak Willis pedala E jogou na área De cabeça Mano do céu Galarreta quase que faz o gol dele Na estreia Parte munha, parte munha Linda a bola do Monreal Tem alguém na grande área Por acaso para receber essa bola Joga na Duris Joga na Duris A Duris Na trave Esse cara é mito Na jogada das aéreis E ela passou perto Agora vem tentando puxar um contra-ataque O time deles Vamos, cada um no seu Cada um no seu Alguém dá o bote Em algum dos meus meias Filha da mãe Poxa Ah, vai Pelo amor de Deus Na trave Já tomando um gol Mandrake, mano Galarreta fez uma boa partida Mas o Benhato Tem que entrar O Unai Lopes vai entrar no lugar do Iturrasco E o Garotena vai entrar no lugar do Inak Willis 1x3 Substituição de uma vez só Que lançamento da Duris Para o Munhaim Linda a bola Munhaim dominou Joga na área Nossa Péssimo passe Mas Garotena Se livrou do zagueiro Chuto cruzado Escantei Escantei Deixa a bola sair Vamos lá Benhato Capricha de novo aí Olha o escanteio Subiu de cabeça Meu Deus Desvi na área Tocou para trás Munhaim Vamos zagueiro San José Desviou, mano Boa Sorte, cara Esse chute Que ele entrou Valeu, caramba Gol desde outra perspectiva Sem chance para ele 2x0 E a gente vai garantindo Essa vitória Contra o nosso maior rival O Ben Bardo Tentou cruzar Ganha meu time na jogada aérea Boa A Duris Tocou de primeiro para a Garotena A Garotena entrou agora Tem velocidade Coloca para correr, moleque Isso Vem partindo Vem partindo Tenta o cruzamento Boa, Duris Jogo na área Devolveu Olha o terceiro gol Meu Deus Defende o goleiro deles Isso O desapenta o final da partida Vence o Atlético Fora de casa Contra o Real Sociedad 2x0 Goz do São José E do A Duris Na temporada de despedida Ele já veio mostrar Para que veio Contra um dos nossos maiores rivais O time todo está de parabéns Mais uma vez Ariza Balagra jogou pra caramba Munhaim também A Duris foi aquele cara que vacilou Ele vai lá e guarda Boa time Com confiança A gente vai pra próxima partida Vamos tentar disparar Mais dois jogos da La Liga Melhorando a posse da bola Não está ideal Mas vamos chegar lá Real Madrid tropeçou E assim só Vila Real e Atlético Continuam na liderança Com nove pontos Agora é a hora Da segunda partida Parece que meu time Está se acertando Pessoal Estamos vivendo um bom momento Vamos continuar aproveitando Vamos lá tentar conseguir Os três pontos E torcer pro Vila Real Tropeçar pra gente Sumir a La Liga Juiz apita e começa A segunda partida Desse episódio Vamos lá time Boa Conseguimos Nossa Que drible Que drible Vamos a Duris Roubou a bola Segue jogo Vamos a Duris Isso Conseguiu escapar O que vem lá no meio O que vem lá no meio Vou jogar no segundo pau Ah mano Que cruzamento foi esse a Duris É Estou vendo que o seu negócio É ficar lá na grande área mesmo Benhar Que lançamento E o Nhaim Saiu o goleiro deles Caramba Está demorando pra acordar Mas ganha aí Boa bola A Duris Girou Bate Olha o gol Que defesa do goleiro deles Mais uma vez Com um dos Chutes potentes do a Duris Mas o goleiro ainda estava lá Estamos jogando bem né galera Está faltando O gol Benhar com ela No meio Ih Mais uma Boa bola Isso A Duris Estou com o bom Minhaim Fuzila moleque Fuzila Olha a trave Meu Deus do céu Que sufoco Está passando O Valladolid E o Atlético do Bilbao Não abre o placar Pressiona time Pressiona Pressiona Isso Continua Caramba Tranquilidade Tranquilidade nada Vamos Minhaim Acredito que eu isolei Esse chute Moleque Guarda esse gol Velho Livre Vamos Olha só Eles não estão sabendo o que fazer com a bola Final do primeiro tempo O Atlético veio pressionando Infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol O Minhaim perdeu uma chance incrível ali Mano Chega de tropeçar em casa Aqui no nosso estádio É obrigação a vitória Não adianta a marcação um pouquinho Não vem ninguém Foi desarmada a Duris Calma A bola ainda é nossa Olha os toques de primeira Mais uma Outra O Garotena Na ponta Isso Cruza Garotena Que cruzamento foi esse Caprichar aí Velho Está todo ataque A vitória aqui é essencial Ainda mais por cima Que é Na nossa casa Ih Foi falta Mas Raul Garcia triblou Chuta Raul Garcia Meu Deus Toda hora a gente está perdendo com o povo O Ineim Lopes e o Ibai Gomes Vão entrar no lugar do Raul Garcia E do Iñaki Williams Iñaki Williams Mano Ele pode ter toda a velocidade Mas até agora ele não está jogando bem no nosso time Essa é a realidade Vamos Deixa ela sair não Caramba Joga lá na área Ajeita de cabeça Olha só Não bate e rebate Tira o time deles Caramba Um minuto de acréscimo Escanteio Praticamente é o último lance da segunda partida Mano Vamos perder um ponto besta aqui Olha só O cruzamento sobe Aqui que foi Isso mano Para de gravar o chute Porra Caramba Que maninha idiota Mano Os caras Olha esse time Deu um chute a gol Esses fila da mãe Com esse empate Estamos em segundo Real Madrid em terceiro E o Villarreal disparou na liderança Vamos olhar a categoria de base Esse Hernan Rodan Potencial de Entre 78 e 94 Lateral direito Vou assinar ele também Nicolás Ayala Outro jogador que tem um potencial bastante alto A gente assinou para o nosso time Roberto Hernandes Outro jogador em potencial A gente vai assinar Real Valladolidia tinha feito um ponto nesse campeonato Como que a gente não conseguiu ganhar num time desse Fora de casa contra o Granada A última partida desse episódio Não podemos perder pontos bestas Já aconteceu Hoje Não pode acontecer de novo E aqui se meu time não estiver jogando já na metade do primeiro tempo Vou fazer três substituições É inadmissível o cara não conseguir os três pontos Grada é o dos últimos do campeonato Não ganharam uma partida É hora de a gente tentar ganhar aqui E terminar esse episódio com chave de ouro Vamos lá time Começa a partida Porra mas ele tem um jogador bom ali O atacante Michu Como é que esse cara está aqui em uma das últimas posições Esse cara é matador Martins Gingando de lado para o outro Rubem Pérez Vamos lá Duris Agrite, agrite, agrite Agressão já tem que começar Lá do ataque Olha os toques dele Toma cuidado Que eu também não posso me precipitar Olha só os toques dele Olha o chute Em quatro minutos de jogo O cara me dá um chute venenoso desse Caramba Que cruzamento foi esse? Não é a toa que esses caras estão em uma das últimas posições do campeonato Michu Vem escapando Serviu para o Kaka Olha só Vai querer cruzar Mano Esse time é muito ruim Mano Oh Tá na hora de Vamos dominar os caras aqui Olha só Eles puxaram pelo meio Vem costurando Olha o perigo Olha só Bateu no jogador deles Meu Deus do céu Caramba Estamos sendo pressionados pelo Granada Olha só O contra-ataque deles Olha o perigo Adiantou Olha o cruzamento Gol 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 Ah Pelo amor de Deus É inacreditável Venhamos de Barcelona Para estar perdendo E empatando De Valladolid Ali Granada Pera que não estou subestimando Esses times Mano É só o cruzamento Joga na areia Vamos Vamos Aduris Vamos De novo Meu Deus Virou mito Os goleiros desses caras Estamos sendo mestres aqui Em perder Da posse Para o oponente Amo caramba Isso Mais uma Aqui embaixo O que que acompanha O que que acompanha Vamos Vai 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 A Dúris Vamos Faz esse gol A Dúris Faz esse gol A Dúris Boa caramba Finalzinho do primeiro tempo A gente empata Para de vacilar O time deles é fraco Primeiro contra-ataque A gente cachou A Dúris vai lá Faz o gol E não perdoa Um ativo Jogar certinho Para o segundo tempo Olha o passo Que eles deram De primeira E A Dúris A gente já pode virar Aqui no primeiro tempo Chutou Boa caramba 2 a 1 2 gols 45 minutos O Atlético Vira essa partida Olha o que que ele fez Olha o erro deles Mano Não é a toa Que esse time Está lá embaixo Mais uma vez Pessoal Vou ter que mostrar Para vocês Cara O computador Que realmente Deu um vacilo Tremendo Estranho Eu não tenho nada A ver com isso Fui lá e fiz o gol Valeu Que virada Mano 2 gols rapidão Aqui vou mostrar Para vocês Caramba Que horrível Cadê Cadê Aí ó Sprint Aceleração Eu vi um youtuber Inglês fazendo isso Toda vez que acontecia Um gol idiota Ele mostra para os inscritos Dele Eu acho isso legal Porque aí mostra Que realmente Estou jogando Com as coisas Que já estão no jogo Com as opções Do computador Que eu não mudei nada Mostra que o computador Realmente fez um erro Bizarro Vamos lá 3 gols já na Liga Será que esse cara Vai ser artilheiro? Final do primeiro tempo 2 gols Nos acréscimos Atlete Vira Uma vitória Que a gente estava precisando O episódio estava tomando Um rumo triste Empate Derrota Mas a Durisman Fez a diferença O time está jogando bem Segundo tempo Vira tudo Boa De primeira De primeira Isso Mais uma Linda bola Olha só Parra o Garcia Olha o terceiro Olha o rebote E Turaz Perdeu o gol Mano Se ontem Eu perdi o gol Mais feito Do Ultimate Team Hoje foi o gol Mais feito Do modo carreira O que foi aquilo Minha sorte Que eu estou ganhando Se eu estivesse precisando Do empate aqui Porra mano Eu ia ficar muito bravo Vamos nas costas Boa Demarcus Vamos em Aquiles Ah mano Não deixa sair Não deixa sair Isso Olha só o cruzamento Na entrada da grande área Tentei tocar de cabeça Mas não deu Oh meu time Passou no meio de dois Aí caramba Vitor Aspa Que perdeu o gol Incrível Tocou Olha só A Durisman Gingou Meu Deus do céu O A Durisman É muito vivo O A Durisman O A Durisman O cara joga demais Minha câmera desligou Meu Deus do céu Que golaço Olha só Tocou pra ele Ele esperou o momento certo Gingou E meteu uma foguetada O chute de desciadores É perigoso demais E eu já estava falando Que ele não tinha feito Nenhum gol na Liga No começo desse episódio Já está com 4 gols Caramba Esse é o nosso matador E aqui ele vai levar A bola pra casa Em Hattrick Próxima partida Com o time da Escócia Pela Liga da Europa Não vou subestimar Então vou colocar Esses jogadores Para descansar os titulares E mais uma Olha a bola Pua Durism Pua Durism Pua Durism Pua Durism Meu Deus Como eu perdi esse gol Valeu Munhain Ótima jogada Deixou o nosso artilheiro Na cara do gol Mas dessa vez ele perdeu Não o goleiro defendeu Olha o cruzamento na área Sobe Caramba Trave E acho que o Ariza Balak Também desfiou Final de jogo Cara O que falar dessa partida Estávamos perdendo De 1 a 0 A Durisman A Durisman fez Dois gols 45 minutos E fez mais um depois 3 a 1 O homem do jogo 36 anos Sua última temporada Esse hat-trick O juiz vai dar a bola Para ele E ele vai levar a bola Para casa Que partidaça Do nosso jogador Continue assim Pelo resto da temporada Eu confio em você Galera Que notícia boa O Villarreal Empatou a partida deles Com a nossa vitória A gente empata A diferença é que o Villarreal Fez mais gols Mas estamos com 13 pontos Também O Real Madrid Vem abaixo com 12 Depois vem o Espanhol Sevilha Valência Atleta de Madrid Cara Onde está o Barcelona 13º O que está acontecendo Com o Barcelona Mas não importa Estamos jogando bem Estamos ali nas cabeças É continuar assim É confiando no Adúris E no nosso meio campo A imprensa acha Que o novo garoto O Inan Lopes Vai ser uma interna promessa Moleque Você tem que acordar E provar Que eles estarão Estão errados Galera No próximo episódio É contra o Saint Johnstone Da Escócia Pela Liga da Europa Não podemos vacilar Depois vem o Deportivo La Corunha E Real Madrid Se não mudar o calendário Essas vão ser As três próximas partidas É isso aí galera Valeu pelo seu apoio Tamo junto 3 mil likes É nóis Abraço E tchau Campeonato Alemão Caramba Olha onde o Hamburgo está A ver A ver Tchau 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 Tchau